Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn e fui incumbida de falar de um assunto. Eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória, especializada em pediatria e estudo asma já alguns anos e principalmente o efeito do exercício no controle da asma. A grande questão é que o paciente com asma, principalmente asma grave, que tem muitos sintomas, ele tem uma limitação muito grande ao esforço físico. Ele sente sintomas limitantes, mesmo em repouso e o próprio exercício ou o esforço físico é capaz de desencadear mais sintomas. Então parece um contrassenso dizer para fazer exercícios, sendo que o exercício é um dos causadores de falta de ar, por exemplo. Porém, ele tem um efeito muito potente, anti-inflamatório, que serve para amenizar esses sintomas quando ele é aplicado de forma controlada e com um profissional habilitado para fazer o controle da intensidade desse exercício. Então assim, a fisioterapia, com a ajuda do exercício físico, do treinamento adequado, é capaz de melhorar os sintomas de asma. Porém, existe aí uma frequência, uma intensidade, de o tipo de exercício que precisa ser aplicado e com supervisão para que haja esse resultado e isso já tem bastante embasamento científico e comprovadamente vem para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. doenças. Então assim, em relação ao tratamento, juntamente com o tratamento medicamentoso, é extremamente válida essa medida para que haja aí uma melhora geral na participação de atividades laborais, né, no trabalho e também atividades escolares no caso de crianças. Então procure um fisioterapeuta habilitado, é justamente para poder ter aí o benefício dessa prática na vida de quem tem sintoma de asma grave. Muito obrigada.